Galerinha, vamos registrar aqui a chegada Ih, se eu freio, ah eu vou morrer Chegamos na Itália Chegamos aqui, rapaziada, em Roma Eita, caramba Estamos aqui em Roma Olha aí, pra vocês conhecerem um pouco da cidade Rapaz, isso aqui já devia ter evoluído a rua já Rapaziada, que lugar show, mano Bom, galera, estamos aqui mostrando pra vocês Mais uma vez aqui em Paranapiacaba Mais uma vez pela primeira vez E aí, o que houve? Pra mim eu não posso desligar, senão eu tô com a mão só Vai ser difícil de ligar Se liguem nessa paisagem Se liguem nessa paisagem Ela tá balançando aqui, ó Eita, caralho Estão fumando aí, tem o pessoal fumando ali atrás do morro, ó Né, tem o pessoal fumando ali, galera Olha, tem mais gente fumando ali, ó Rapaziada, que lugar show, mano Ó Olha isso, mano Olha, tira a mão, porra Desliga essa febre do rato Eu acho melhor nós parar sem ser de um lado só Que o pessoal quer passar, né Bom, rapaziada, galerinha Olha aí esse lugar, galera Duvida alguém dar um mergulho aqui Olha aí, pessoal Pra quem fala que mobilete não anda Que mobilete quebra, ó Já foi ali pelo meu odômetro Que só tá marcando metade da velocidade Já foram 120 km 120? 120 não 124 Pra nós Que veio de Franco da Rocha De mobilete Quem não acredita, ó Vai ficar sem acreditar O vídeo aqui é tudo mentira Isso aqui é tudo falso, ó Isso aqui é tudo fake Isso aqui não existe, cara Caramba, mano Os caras não param de fumar, não, doido Olha lá, ó Aí, rapaziadinha Galera, olha o Russo filmante Tirando fotos Tirando fotos, olha Daqui pra onde? Daí, do Franco da Rocha Franco da Rocha tá aqui, malandro Franco da Rocha e... como é? E você, você é da onde? Da... São Paulo Então, mas é da fé de São Paulo Tem que sair lá Bom, rapaziada, fiquem com essa vista aqui Não vai dar pra ver muita coisa Por causa... Tá levando mais cedo Que é pegada do sol, velho Ah, mas o sol ele fica lá em cima Não dá pra pegar, não A garganta tá queimando de M50 Bom, rapaziada Vocês já viram aqui Nós estamos aqui na Itália Muitos vão dizer que é Paranapiacaba Mas quem sabe, sabe Nós estamos na Itália Bom, rapaziada Aí, ó Mamma mia Mamma mia Lagazzo Falou, rapaziada É nóis Filma, filma a filmagem aí Filma a filmagem É nóis, galerinha Olha lá o trem, ó Olha o trem Tá treino, hein É nóis, galera Chegaram, ó Tá aí, ó Pena que tá babando tudo Essa porcaria desse descompressor Tá tudo melecando Meu motor inteiro, mano Olha a sujeira, ó Que nojeira Mas tá aí, não tá não? Opa, tá aí Conhecemos esse brother aqui no caminho, cara E eu tava indo pra Interlacos E me convidaram pra vir pra Paranapiacaba E a gente saiu de frente do estádio Do Pacaembu Do Pacaembu, no centro de São Paulo E agora eu tô aqui, Paranapiacaba É isso aí, ó Acabou vindo junto Meu amigo, mais uma vez prazerzão em conhecer Vamos voltar junto agora E vocês viram, ó Aqui marca 40 Enquanto lá tá marcando 80 Aqui é a placa de onde eu sou Piauí É Piauí? É Piauí, de Simões, ó Será que é de longe? Nós que é de Frank La Rocha Achamos que tá vindo de longe Será? Falou Bom, vamos terminar de atravessar a ponte aqui Pra gente chegar na... Pra gente chegar em Portugal Vamos sair de Roma E atravessar aí pra Portugal Falou, galera